Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Hoje me deu um estalo, eu falei assim, uau! Então é isso! Porque a gente vê toda essa campanha anti-gay, anti-isso, anti-aquilo e blá 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 blá. Aí eu pensei, mas peraí, será que a intenção do diabo é que as pessoas tenham relações sexuais com pessoas do mesmo sexo? Não! A coisa está mais atrás, a coisa vai mais longe. Para você saber qual é a estratégia de Satanás, é preciso voltar ao princípio. No capítulo 3 do Jardim do Éden, ele tenta Adão, tenta Eva, tenta Eva primeiro, ela cai, Adão vai atrás, para entrar o pecado. Entrou o pecado e desvirtuou aquela criação de Deus e corrompeu o ser humano. Ele conseguiu corromper o ser humano. Mas antes disso, quando Deus deu o primeiro mandamento ao homem e à mulher, isso está lá em Gênesis, em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem, com quem Deus está conversando aí, para falar no plural, façamos, nós façamos, ele está conversando entre si, nessa ciranda que é pai, filho e Espírito Santo, três pessoas da trindade e um Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse foi o primeiro mandamento dado por Deus ao homem, a Adão. E consequentemente a Eva também, porque os dois são chamados de Adão, não sei se vocês já repararam isso. No capítulo 5, se não me engano, fala que os criou e chamou Adão, o nome dos dois. Quem chamou Eva de Eva foi Adão. Logo depois da queda, Adão que chama Eva de Eva, porque ainda que eles tivessem caído no pecado, Adão ainda tinha fé e esperança de que eles seriam preservados. Por isso que ele chama a sua mulher de Eva, que significa a mãe de todos os viventes. Então veja como é importante esse versículo, vamos até abrir lá no capítulo 3, no versículo 20. Depois da queda, depois da bronca que os dois tomaram do Senhor, e ainda assim na hora que eles tomam a bronca, um põe a culpa no outro, um põe a culpa em Deus, Adão põe a culpa no Senhor. Fala assim, a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste. Está vendo? O Senhor errou, deu a mulher para mim, para me fazer cair. E a Eva, a serpente me enganou. Os dois querem se livrar da culpa, né? Então jogam a responsabilidade para outros. Mas aqui quando o Senhor deu já a sua bronca, já falou que ia acontecer e tudo mais, no capítulo 3, versículo 20 de Gênesis, chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. De quantos viventes? Não tinha nenhum ali ainda. De todos os viventes. Foi por fé que Adão colocou o nome de mãe de todos os viventes na sua mulher. Isso é lindo, né? Pensar que ainda naquela situação de tamanho apuro ali, de tamanha ruína, tamanha bronca que tomaram por causa do pecado, ele ainda pôs o nome de mãe de todos os viventes. Agora, se você unir esta esperança de Adão com aquilo, o primeiro mandamento que Deus deu a eles no começo e pensar que quando Adão coloca na sua mulher o nome de mãe de todos os viventes, isso não agradou de maneira nenhuma ao diabo? Você vai entender o que eu estou falando. Qual foi o primeiro mandamento? Sede fecundos. Não foi assim? Frutificai. Frutificai e multiplicai-os. Esse foi o primeiro mandamento. Aí eles caem. Aí Adão reconhece na sua mulher a mãe de todos os viventes. Se você fosse o inimigo que vai atacar uma cidade ou um país, você tem que procurar atacar primeiro a fonte de recursos desse país. Por isso que os ataques começam sempre por um porto, as linhas férreas, os aeroportos. Hoje, muito mais aeroportos. O primeiro lugar que eles vão é destruir o aeroporto, para não levantar avião. Depois destrói o porto, os navios, como foi o ataque em Pearl Harbor, lá no Havaí, destruíram todos os navios que estavam ancorados no porto. Então, esse é o alvo principal, você destruir a fonte de onde virá o combate, de onde virá a reação. Depois você procura destruir todas as fontes de subsistência daquele país ou daquela cidade. Isso faziam muito na Idade Média, naqueles tempos antigos também, porque eles cortavam a comunicação, as estradas, as pontes, derrubavam as pontes, para não chegar a mantimentos na cidade que era cercada pelo inimigo. E às vezes as pessoas lá dentro estavam passando fome, comendo uns aos outros, como a gente vê que aconteceu em Samaria, lá no Antigo Testamento, porque não chegava mantimento, não podiam trazer comida para a cidade. Então, o inimigo vai sempre cortar as fontes de abastecimento, de renovação dos recursos da cidade. Então, onde que Satanás, sendo esperto como ele é, ia jogar suas bombas no capítulo 1 de Gênesis? Sede, frutificai e multiplicai-vos. Então, se ele conseguisse barrar essa multiplicação, barrar essa frutificação, ele teria dado um tiro certeiro. Mas no capítulo 3, tudo indica que ainda assim, com a misericórdia do Senhor, para com Adão e Eva, mesmo com a bronca, com a penalidade que ele deu por terem caído em pecado, Adão ainda vê uma luz no fim do túnel, de ter a sua mulher como mãe de todos os viventes. E Satanás vai jogar para frente agora a bola. Ele vai atacar quem? O primeiro filho de Adão e Eva, Caim. Caim. Ele vai seduzir Caim para que ele destrua Abel. que Abel certamente seria de uma linhagem, agora, que era diferente de Caim. Abel ofereceu um sacrifício de sangue que foi aceito por Deus, assim como Deus havia feito um sacrifício de sangue para poder pegar a pele de animal e cobrir a nudez de Adão e Eva. E Abel imita a Deus. Na realidade, ele imita uma ação que Deus fez. E Caim, que não entendeu nada das coisas, tenta agradar a Deus, ofertar a Deus do fruto do seu trabalho, da sua plantação, dos legumes, das batatas, dos milhos, não sei se tinha milho naquele lugar, mas de tudo aquilo que ele plantava. E não deu certo. E ele, ao invés de aceitar isso, já lhe mostrou a sua a sua verdadeira identidade de de ódio contra o seu irmão. Ali já era um homem pecador colocando para fora os seus pecados. A sua indignação por não ter sido aceito o seu a sua oferta, não ter sido aceita a sua oferta. E ele vai e mata seu irmão. A gente, às vezes, costuma até falar que ele matou um quarto da população do mundo, porque só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Se bem que não é muito, não é tão certo assim, porque nós não sabemos se eles já tivessem, se já existissem outras pessoas. Aparentemente, não, porque mais pra frente nós vamos ver que Caim vai encontrar uma esposa, provavelmente, uma, porque daí até lá mais pessoas foram nascendo, 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 de Adão, Adão e Eva, Adão e Eva tiveram muita gente, Eva teve muitos filhos, um grande número de filhos, é falado aqui no capítulo, capítulo 5, é, versículo 3, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E, obviamente, Eva também viveu séculos, com uma saúde perfeita, porque a saúde ainda não tinha sido totalmente corrompida, você vê que as pessoas vivem muito tempo, muito tempo, então ela teve muitos filhos. E como não havia qualquer mandamento contrário a casar irmão com irmã, primo com prima, não tinha nada disso. Eles se casavam entre si. Só na lei, depois, seriam dados mandamentos a esse respeito. Mas ali não tinha esses mandamentos. E é claro que não tinha, porque tinha que povoar a terra, não é? Então, quando eu pensei em tudo isso, eu pensei logo o seguinte, onde satanás iria querer puxar a perna para desmontar tudo. Como eu falei, aquele caso do prédio que caiu, você tem o piso da garagem, você tem as colunas, os pilares sendo a garagem, a laje sobre as garagens, onde tinha piscina e tudo mais, essa laje foi corrompida, não é? Com isso, os pilares furaram a laje e a laje saindo para o lado arrastou os pilares que seguravam o primeiro prédio que caiu. E aí passou uma rasteira nos pilares. Aí o prédio desmoronou. Então, onde satanás ia querer passar uma rasteira nos planos de Deus? Lá atrás. Quando ele falou que ele criou um homem e uma mulher, que não era bom que o homem fosse só, então ele criou uma mulher. E o que era para eles fazerem? Frutificai e multiplicai-vos. Então, se satanás conseguisse barrar essa frutificação, essa multiplicação, para ele seria ótimo. Então, quando falam tanto de imoralidades, de homem com homem, mulher com mulher, não é a imoralidade o problema maior. O problema maior é lá quando Deus falou crescer e multiplicai-vos ou ser fecundos e multiplicai-vos. Deus queria que existisse procriação. E se você põe um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, não tem, não procria. Não procria. Então, Satanás corta, sem falar ainda na simbologia que Adão e Eva figura de o homem e a mulher figura de Cristo e a igreja, sem chegar nesse ponto. Mas veja bem, se ele conseguisse o intento dele de neutralizar a multiplicação dos seres humanos, ele bagunçava toda a criação de Deus. E ele tenta isso de novo lá agora com Caim matando seu irmão e ele vai tentar ao longo depois da Bíblia de diferentes maneiras. Você encontra em muitas instâncias em que Satanás move pessoas para matarem crianças, por exemplo, Faraó no Egito, o rei do Egito, Faraó, manda matar todos os meninos hebreus. Moisés escapa. Moisés escapa. Quando o Senhor Jesus nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos. Todos os meninos. O Senhor Jesus escapou. Escapou. Tem mais uma, eu não lembro agora, tem mais passagens no Antigo Testamento em que Satanás tem essa intenção de impedir que as pessoas procriassem. E quando você pensa em toda essa coisa que acontece hoje, no mundo de hoje, que está sendo aprovada pela sociedade e tal, eu pergunto para você, e quem vai gerar filhos? Se todo mundo aderir? Porque hoje é muito bonitinho, o artista lá, ele junta com outro artista, aí eles vão lá e adotam crianças bonitinhas, e tal, e formam a família, ah, somos uma família, papai, papai, e papai, mamãe, família. Mas espera aí, e quem vai gerar filhos? Se todo mundo seguir essa mesma ordem de coisas? Satanás vai ter o seu intento. Por isso que a importância que Deus dá às crianças, e voltando agora para Tito, que é onde nós começamos a nossa história, no capítulo 2, qual é o... depois de falar para as mulheres idosas, que serem sérias, não calunhadoras, não dadas a muito vinho, porque elas têm que estar no controle da sua mente, não podem estar embriagadas. Mestras no bem, para quê? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, e a amarem seus filhos. Filhos são o tesouro que Deus coloca nas mãos dos pais, para eles acalentarem. Hoje eu fiquei horrorizado quando mandaram para mim um vídeo, de um... Eu sempre gosto de ver esses vídeos que muita gente canta, vocês já viram isso, né? Lá no YouTube, cada um cantando na sua casa, com a sua câmera e tal, daí eles juntos editam isso, então aparece aquele quadro assim. Outro dia eu vi um, tem mil pessoas cantando, impressionante. Claro que não dá para você contar todas, né? Porque um só dá um passinho de dança assim, o outro canta, o outro faz um... faz um dueto, o outro... Aí entra tudo aquilo como um coral. Mas me mandaram um vídeo, eu fiquei abismado, porque eram homens cantando todos juntos, todos eles gays, que a letra dizia assim, nós vamos converter as suas crianças. E repetia várias vezes, nós vamos converter as suas crianças, nós vamos converter as suas crianças. Eu pensei, esses caras são loucos. eles não sabem com o que eles estão mexendo. Não vou dizer que cristãos vão ameaçá-los de alguma maneira, não, porque é errado o cristão querer fazer alguma coisa, o cristão querer atacar isso, é errado atacar. Não tem que atacar. Eles estão fazendo isso, a intenção lá que eles falam é impedir a violência contra os gays, né? Mas o tiro vai sair pela culatra, porque, veja, são de São Francisco, me parece. num país com tanto maluco armado como é os Estados Unidos, como são os Estados Unidos, não é? Com tanto grupo radical que tem lá, grupos radicais, primazia, primazia branca, não tem os nomes, né? Os caras são armados até os dentes. Lá acontece um negócio que aqui no Brasil ainda não começou a acontecer. O filho de um irmão dos Estados Unidos foi morto assim, lá acontece um negócio que é passar pela estrada um carro, o cara abriu o vidro e matar gente no acostamento, atirar em pessoas. O filho desse irmão estava trocando um pneu no acostamento, passou um carro e fuzilou ele e foi embora. Então, num país onde existe isso, essa facilidade de comprar armas e essa rivalidade, né? Entre gays machos e machos e tudo, esses caras estão marcando um alvo na testa. Ao cantar uma música assim, nós vamos converter suas crianças. E pior, para piorar a situação, mandar o vídeo com uma lista de todos os cantores, assinalando os que são pedófilos. porque nos Estados Unidos tem um site tipo Google, Google Maps, você entra, é o mapa dos Estados Unidos e onde tiver um pedófilo ou alguém que já foi acusado, julgado de pedofilia, saiu da cadeia, voltou para a vida normal e tal, mas ele fica no mapa, fica um alfinete lá marcando o endereço dele, o nome e o endereço dele. Você pode acessar isso pela internet, eu não lembro o endereço, você acessa pela internet. Mas isso inclusive é muito usado por pessoas que querem mudar de casa, antes de comprar uma casa, elas vão nesse mapa para saber se tem na vizinhança algum pedófilo, porque se tiver, a casa desvaloriza naquele lugar. Então, isso é o que está acontecendo na sociedade hoje. O que? Qual o intuito de Satanás? Corromper a raiz do mandamento de Deus que era de se multiplicarem, ou seja, cria uma situação em que as pessoas não conseguem se multiplicar. Não dá para se multiplicar. Homem com homem, mulher com mulher, não se multiplicam. Depois, tenta de todas as maneiras eliminar, eliminar as crianças minando essas crianças. Minando. Minando a mente delas. E agora está pegando no Brasil também, nos Estados Unidos já está, já está, isso, faz tempo. o aborto. O aborto. Tem uma religião nos Estados Unidos de satanistas. Eles são adoradores do diabo. É, religião, tem templo, tem tudo, organizadinho, tudo legal. Ninguém pode proibir um cidadão de adorar o diabo. Ele adora o que ele quiser, né? Não tem uma igreja lá do Elvis Presley. Na Argentina tem uma igreja do Maradona, que adorava o Maradona. Acho que agora morreu a igreja, morreu o Maradona. Mas essa de adorar os adoradores do diabo existe. E agora eles estão indo, eles estão indo buscar no Senado, nas autoridades, legalizar o aborto sacrificial. O que é isso? Nos Estados Unidos o aborto já é legalizado em grande parte nos Estados, porque lá as leis são estaduais, né? Cada Estado tem suas próprias leis. Então em muitos Estados você pode, abortar até tantas semanas. Tem Estado lá que quase que a criança nascendo já é abortada. Mas eles querem fazer a legalização baseado no seguinte pretexto, que você pode fazer certas coisas que você não faria, que seriam ilegais, mas você pode fazer alegando culto religioso. No Brasil tem isso. No Brasil tem uma religião aí dos que bebem aquele chá de um cipó da Amazônia que é uma alucinógena, é uma droga poderosa, né? É como se tomassem um LSD. Então enquanto todas as drogas no Brasil são proibidas, os membros dessa seita de Yashuka, 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 alguma coisa assim, eles são permitidos, é permitido a eles que eles usem essa droga, que eles viajem com essa droga para levar de um templo a outro, de um culto a outro, é permitido a eles. Isso no Brasil. Tanto é que teve um brasileiro, eu não sei se já foi solto, porque ele foi para a Rússia, ele é adepto dessa seita e ele levou na bagagem essa droga, esse chá e chegou na alfândega a Rússia, os russos, ó, meganha, os meganha lá ganharam ele e foi preso e ficou preso, eu não sei se já foi solto, mas alguns anos ele ficou preso lá. Eu não sei se ele foi solto, agora eu fico imaginando, porque na Rússia zero, zero, você não pode de maneira nenhuma entrar na Rússia com droga, né? Então, então eu fico imaginando ele preso, um brasileiro com dificuldade de língua, né? Preso numa prisão russa. A gente sabe que russo não é, não é que nem a Madre Tereza, os caras são pesados, não, a gente sabe que lá a gente vê esses filmes aí pelo menos os caras são, não deixa barato não. Então eu fico pensando que saudade ele teve do alucinógeno morando numa prisão russa, porque ali não tinha nada para ele tirar, vamos dizer assim, sair da realidade enquanto apanhava ou enquanto era perseguido pelos russos. Então, nos Estados Unidos estão agora usando esse argumento da legalização, porque tem algumas coisas lá que são legais, porque é inculto religioso, porque, né, querem usar isso para legalizar o aborto sacrificial, religioso. Porque que eles já sacrificam crianças, bebês, essas coisas, isso é notório, público notório, só que faz escondido. Tem que roubar bebês de clínicas de aborto, tem que encontrar outros caminhos, como a China, por exemplo, é hoje um grande fornecedor de órgãos para o mundo inteiro, né, que eles têm até as prisões chinesas são como fazendas de produção de órgãos para transplante, vendidos para o resto do mundo pelo mercado negro. Então, se imagina como é que está a coisa e por que a importância que Deus dá a guardar as nossas crianças, porque o diabo vai atacar as nossas crianças. e já está atacando aqui. A mídia, as escolas já vão entrando nessa onda, a gente vê pais às vezes desesperados porque o filhinho, a filhinha vem da escola e conta o que a professora ensinou e uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos não tem estrutura nenhuma para entender do que estão falando. Por isso, essa ordem dada aqui ser tão importante para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos e principalmente cuidarem deles, saber onde eles estão indo, saber quem está ensinando ele as coisas, saber dentro de, mesmo dentro da família, se não tem pessoas abusando dos seus filhinhos, abraçando toda hora, beijando, passando a mão, fica de olho. Carne é carne, não importa onde esteja, fica de olho. E depois ele fala ainda no versículo 5 a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, isso é uma coisa que perdeu totalmente o sentido na sociedade moderna, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque sempre que há algum escândalo no meio cristão, a palavra de Deus é que é blasfemada. Agora, só um detalhe aqui para terminar. Repare que Paulo exorta Timóteo a falar aos homens velhos, a exortar os homens velhos, no versículo 2, as mulheres velhas, as idosas, no versículo 3, aos jovens, no versículo 6, e aos servos, no versículo 9. Ué, por que ele não falou para Tito exortar as mulheres novas? Porque existia o perigo de Tito cair em pecado. um dos índices mais altos de divórcio e adultério entre pastores americanos nos Estados Unidos, isso de um livro que eu li, acontece entre pastor e mulheres da congregação que vão pedir ao pastor aconselhamento. Porque estão passando problemas com o marido, problemas no casamento, então o pastor recebe a mulher lá no gabinete dele, nem a prova de som e a prova de qualquer intromissão e dali ela já sai como adúltera e ele sai como adúltera. Então, muito cuidado homens quando se enredam mesmo que com a melhor das intenções com mulheres jovens. Porque carne, meu amigo, é carne. Não tem jeito. Não tem jeito. A carne é carne. então a ocasião faz o ladrão, tem um ditado que fala isso, e realmente a ocasião faz o ladrão. Então, fuja, seja sempre como José, jovem José, fugindo da mulher do seu senhor, da mulher do seu patrão. É errado não querer ter filhos? A resposta simples e grossa é essa. É errado porque se nós tivermos o primeiro mandamento dado por Deus, que é de ter filhos, e ao longo de toda a Bíblia, nós vemos que até no Antigo Testamento, uma mulher estéreo era o maior sofrimento, ela era desonrada, ela era uma pessoa que aos olhos da cultura da época, da cultura bíblica da época, ela não valia grande coisa. Tanto é que nós vemos que Deus, quando Ele curava a excelentidade de uma mulher, isso era motivo de júbilo. Porque os filhos, os filhos são realmente uma glória do casal. Quando uma pessoa não quer ter filho, deliberadamente, não quer ter filhos, ela está indo contra a natureza que Deus colocou para as mulheres. E para os homens também, é claro, para procriarem. Isso é o longo. Leia o Antigo Testamento, nós vamos ver sempre lá o problema que era a mulher estéreo e como isso era degradante até para uma mulher. Nós vemos, tem até uma passagem que fala que os filhos são como as flechas e que é feliz o homem que tem a sua aljava cheia, cheia de filhos. Porque o filho deixa a posteridade daquela família. É uma honra ter filhos. O costume de querer não ter filhos não vem de Deus. A não ser, é claro, que exista algum impedimento de saúde, exista algum problema. Geralmente, a alegação fala assim, mas não tem condições de ter filho agora, não sei o quê. Nem sempre é real essa desculpa, porque a gente vê até pessoas ricas, riquíssimas, falando que não, ter filho vai te dar uma despesa que eu não posso agora. Tenho trabalho, tenho minha profissão, vai estragar a minha profissão. Não. Eu tive uma colega na faculdade e ela me contou que a irmã dela ia se casar e aí, chegando a data do casamento, ela descobriu que estava grávida. Aí o que ela fez? Ela foi numa clínica, isso é, clínicas aqui no Brasil são por baixo do pano, porque é proibido o aborto assim, dessa maneira. E ela abortou a criança. Ela abortou a criança com a alegação de que a criança ia atrapalhar a festa, a gravidez dela ia atrapalhar o casamento, porque ela ia ficar mais gorda e depois também eles estavam com a viagem já comprada e marcada para a Europa, para a Lua de Mel, passar muito tempo na Europa em Lua de Mel viajando e ela grávida só ia estragar a viagem, ia ficar vomitando para todo lado e não ia fazer uma viagem feliz em Lua de Mel. Então ela tirou o filho. Ela tirou o filho. Essa mentalidade é do diabo. É do diabo. Porque se Deus deu o filho como uma bênção para nós, não querer tê-lo, então está fazendo o que aqui? Não é? Às vezes a pessoa não tem por problemas de saúde ou não pode ter também, tudo bem, a gente entende, mas eu não vejo na Bíblia fundamentação para isso, para uma pessoa não querer. A gente não tem que falar o que eu quero, o que o senhor quer? O que o senhor quer para mim? Por isso que ele dá tanta importância aos filhos. Aqui em Tito também e outras passagens que fala de filhos, de educação de filhos, de criar filhos, de como filhos são bênção para a posteridade e tudo isso. É uma bênção, irmãos, você pensar que você pode, a pessoa mais perto, mais próxima de você, que você pode encaminhar para o céu, encaminhar a Cristo. Imagina que Deus coloca nas suas mãos uma pessoinha que você pode começar desde pequenininho a nutri-la com a palavra de Deus, alimentá-la com o mingau do Evangelho. E um dia essa criança ou já a uma certa idade fala assim, eu creio em Jesus. Cara, você acha que existe felicidade maior para alguém do que ter alguém que você criou no Evangelho e viu fruto? Não tem. Porque então você está fazendo o que aqui? Pergunta para a pessoa, o que estamos fazendo aqui então? Se não for para alguma coisa que seja levar as pessoas ao Senhor, cuidar das coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos, até que Ele venha buscar também, porque muitos perdem filho cedo, né? Muitos perdem o filho cedo. Tem até um poema muito bonito que é... Eu traduzi para o português. O autor desse poema é Edgar Grest. Edgar Grest. Ele é assim. Emprestarei a vocês este filho querido, é Deus falando. Por um tempo, nós o ouvimos dizer. Aqui os pais falando. Para que o amem enquanto estiver vivendo e o chorem se vier a morrer. Talvez por dois anos, quatro ou cinco até, ou quem sabe ele chegue a vinte e três. Seja o que for, meu pedido agora é, podem cuidar dele até eu vir buscá-lo outra vez? O seu jeito de ser lhes trará horas gostosas. E se a sua estadia, acaso, muito breve for, vocês ficarão com lembranças preciosas, como um consolo para a vossa intensa dor. que ele ficará com vocês, não posso prometer, já que tudo da terra precisa voltar. Porém, há lições para ele aí aprender que de outro modo não iria assimilar. Eu procurei por todo mundo a buscar pessoas aptas que pudessem ensiná-lo e das multidões que estão na vida a caminhar, achei que só vocês poderiam ajudá-lo. Será que poderiam dar a ele todo amor? sem pensar em ser trabalho em vão e nem se ressentirem contra mim quando eu for aí buscá-lo para tê-lo comigo então? Creio ter ouvido de vocês a oração Amado Senhor, seja feito o teu querer pelo gozo que este filho possa trazer então correremos o risco de tal sofrer, de tal dor sofrer. O cobriremos de amor terno e permanente a ele vestiremos de carinho e bondade e a ti ficaremos gratos agora e eternamente pois nos fizeste conhecer felicidade e se chegar a hora que o quiseres chamar antes até do que havíamos planejado a dor que virá procuraremos enfrentar e compreender que isto foi o teu cuidado desculpa eu acho lindo esse poema e me emociona que é coisa mais maravilhosa do que poder criar essas criaturinhas recebidas da mão do Senhor e oferecê-las ao Senhor como como um fruto precioso então certamente nós nós aqui nesse mundo não vamos brigar contra gays não vamos brigar contra movimentos que querem matar as crianças ou criar educar as crianças educação de gênero ideologia de gênero não vamos brigar com nenhum desses o que que a mãe de Moisés fez ela tem a ordem muito precisa pega o seu bebê e joga no rio pra morrer afogado ela jogou no rio mas ele não morreu afogado por quê? porque ela pôs numa cesta ela besuntou a cesta todinha por dentro e por fora com piche com eu esqueci o nome bíblico que fala mas é piche é esse piche de asfalto ela impermeabilizou a cesta deixou pertinho da margem pra que a irmãzinha de Moisés pudesse ficar espiando lá ele né quando ele chorasse dava uma mamadeira pra ele escondida no meio do junco lá então tinha a ordem de farol não tinha? mata os filhos mas tinha a ordem de Deus preserve os seus filhos e assim essa mãe de Moisés fez isso e Deus usou aquele menino que tirado da morte salvo da morte ele é um tipo de Cristo também é uma figura de Cristo pra salvar todo o povo de Israel e encaminhá-los à terra prometida então impermeabilize bem a cestinha dos seus filhos não vai brigar contra a sociedade não vai fazer manifestação contra o governo não vai na escola querer bater na professora não não vai querer jogar pedra em gay não é isso não é por aí não é nós cristãos não somos do mundo então nós não temos nada a ver com o mundo e nem querer mudar o mundo porque o mundo vai caminhar do jeito que o diabo gosta para o final que o senhor determinou para o mundo quando ele vier para julgar esse mundo enquanto isso nós guardamos os nossos preciosos filhos bem 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 permeabilizados do mar do rio do mundo das correntes do mundo o problema não está colocar o seu filho no rio Nilo o problema está o rio Nilo entrar no seu filho o problema é um ditado que normalmente se fala o problema não é o barco estar no mar o problema é quando o mar entra no barco então faça de um modo que o mar não entre no barco faça de um modo que a sua criança quando for à escola esteja totalmente vacinada contra as coisas que vão ensinar para ela lá as perversões que vão ser ensinadas cada vez mais não pensa que vai segurar isso não vai não vai na Europa se você der um tapa no seu filho você vai preso a coisa lá já está muito mais avançada que aqui então vamos confiar no senhor claro a gente impermeabiliza e ora para que o senhor guarde as nossas crianças visite responde.com.br adquira os livros ou baixe ebooks visite 3minutos.net baixe o aplicativo